é preocupante o Vasco perdeu um tempo São Paulo e como que está o moral do elenco cruzmaltino para o jogo decisivo contra a equipe do Atlético Mineiro a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem e o que esperar será se a culpa ontem foi tão somente do Paiva a gente vai fazer alguns questionamentos e agora é a gente pensar no Atlético Mineiro precisamos jogar muito mais do que a gente tem jogado nos últimos jogos para a gente conseguir essa classificação eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever vou dar minha opinião sobre o que está acontecendo no Vasco da Gama nesse momento e se você discordar coloque aí nos comentários porque o nosso canal é um canal de opinião bom o Vasco ontem tomou uma surra diante do São Paulo essa foi a grande verdade daí pessoas que analisam da seguinte forma ah mas o Vasco jogou com o time titular é claro que o Vasco tinha que jogar com o time titular uma bosta imagina o time reserva se o time titular toma de três e mas imagina o time reserva e o Vasco não tem plantel a verdade tem que ser dita para o torcedor se a gente poupar determinados jogadores vamos entrar com quem com o Léo Pelé Galdames esse é o plantel do Vasco um plantel fraquíssimo o que tem que ser analisado são as coisas extracampo deixaram mudar a tabela não era para o como o Vasco ter jogado ontem contra o São Paulo um jogo encostado mas as pessoas não analisam a falta de representatividade dessa diretoria e assim como o baiva tem a culpa dele bastante mexe mal escala mal mas o é o seguinte condições de trabalho para o pai também não são dados e o Vasco teve dois meses para contratar e o Vasco não contratou olha os reforços que foram dados para o pai o Felipe Coutinho fora de forma dois ex-jogadores e também o Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues que não é também lá essas grandes coisas apenas um jogador esforçado esse Jean David que é um jogador horroroso e o Maxime Domingues que o Pedrinho tem que vir a público para poder dizer por exemplo porque se compra um jogador por 12 milhões de reais se faz um contrato de quatro anos com o jogador e o jogador não atua o Pedrinho tinha que vir a público para poder dizer então gente não é só o Paiva situação dentro do Vasco da Gama é tá muito errado não é só o Paiva que não tem condições de ser treinador do Vasco trabalho do Marcelo Santana muito questionado fraco não tem influência é justo eu chegar no pós-jogo ficar falando que o treinador tinha que levar time titular ou reserva e não explorar a situação que a gente teve dois meses dois meses para contratar um zagueiro e a gente tem que ser humilde e falar para o torcedor do Vasco o time é fraco o Paiva conseguiu até extrair mais do que a gente imaginava chegar com esse time do Vasco numa semifinal de Copa do Brasil é um verdadeiro milagre olha como é que o Vasco chegou o Vasco passou pelo Marcílio Diz depois todos os jogos do Vasco foram sofríveis gente depois veio o Água Santa vencemos nos pênaltis depois veio a equipe do Fortaleza passamos nos pênaltis depois veio o jogo contra o Atlético Goianiense que a gente poderia ter tomado uma surra lá depois a gente jogou contra o Atlético do Paraná que foi nos pênaltis também a vida do Vasco foi sofrível esse ano as pessoas analisam como se o Pairo tivesse ali um plantel com opções igual tem o Palmeiras igual tem o Flamengo e não é por aí e não é por aí agora a gente vai para esse jogo aí contra o Atlético Goianiense o Campeonato Brasileiro certo é com a moral baixa mas não é por conta de time titular de time reserva porque também a nossa vida no Campeonato Brasileiro não está resolvida não gente a gente precisa de 45 pontos pelo menos 48 pontos para chegar numa Copa Sul-Americana o Vasco não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro não adianta o Vasco chegar na final e simplesmente abdicar do Campeonato Brasileiro e brigar na última rodada ali para de repente não ser rebaixado então isso tudo são ponderações que a gente tem que fazer tem muita coisa acontecendo no nosso clube que o futebol não está blindado ontem saiu uma situação aí de um empréstimo do BTG que o Vasco poderia dar ações da SAF como garantia isso não é notícia para ser vazado em véspera de jogo irmão infelizmente não é o Vasco hoje é um clube sem comando sem comando e muito me preocupa essa situação ano que vem o Vasco vai ter que repensar vai com o Baiva ou vai com um treinador mais experiente Marcelo Santana é esse cara para tocar o futebol do Vasco? desculpa não é é fraco e o Vasco tem que fazer o Paiva não tem culpa o Léo Jardim tomou um frango esse Maicon bosta ontem não jogou o Léo Pelé a culpa era do Léo Pelé né? ontem o Vasco tomou um gol lá do Lucas que foi o mesmo gol do Léo Pelé no jogo contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV que o jogador se antecipou na frente do Léo Pelé ontem foi a mesma coisa com o Maicon o Maicon é horroroso agora o Paiva também tem que botar a mão na consciência o seguinte não dá para botar o Coutinho para jogar com com o País junto nunca tinha feito esse ano não era um jogo contra o São Paulo fora de casa que vai fazer isso agora são oscilações de um treinador inexperiente que há cinco meses atrás estava no sub-20 do Vasco da Gama que dentro do Vasco da Gama tem dois ex-atletas de futebol que é o Felipe e o Pelin que deveria né? também porra o Paiva no época aí então é isso gente é e esse clima de oba-oba no Vasco está errado esse clima aí de festa festa antes de jogo tem que crer terminar e mais uma coisa tá? não tem desgaste nenhum foram isso é desculpa foram aí nada mais nada menos do que 11 dias de paralisação o departamento de futebol do Vasco deram cinco dias de folga para o jogador cinco pô vai falar que está cansado está cansado é o cacete tem que jogar futebol certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá valeu é o cacete o cacete o cacete Obrigado.